Olha só, dois inspetores penitenciários capixabas foram detidos na Bahia com maconha dentro do carro. Vamos ver a imagem aí do material que foi apreendido no veículo onde eles estavam. Dani Carla vai conversar com a gente, depois da notícia a Secretaria de Justiça já agiu. Então deixa aqui que a Dani vai explicar pra gente ao vivo o que ação é essa que a Secretaria de Justiça colocou em prática diante desse feito aí. Diga, Dani. Pois é, Felipe, esses dois inspetores penitenciários, são uma mulher e um homem, eles estavam dentro de um carro com mais três pessoas. Um carro com placas de marataízes, esse carro passando pela cidade de Nova Viçosa, na Bahia. Aí a polícia militar recebeu uma denúncia de que esse grupo, nessas cinco pessoas, estavam num carro e que havia drogas e armas dentro do carro. O carro foi parado por policiais militares e os policiais levaram todos para a cadeia, as cinco pessoas, incluindo esses dois inspetores penitenciários. A polícia lá da Bahia disse que dentro do carro foram encontradas duas armas, 14 pacotes de cigarro sem nota fiscal e também 500 gramas de maconha naquela ocasião, naquele momento, ontem. E aí, agora há pouco, a polícia da Bahia fez uma atualização dizendo que todos foram liberados. Um adolescente de 16 anos que estava no carro assumiu que era o dono da droga. A polícia até atualizou a quantidade de droga dizendo que são 300 gramas e não 500 gramas, como a polícia tinha divulgado antes. E a polícia disse que todos foram liberados depois que o adolescente assumiu ser o dono da droga. Ainda assim, a Secretaria de Justiça disse que abriu um procedimento investigatório sobre esse caso. E disse que servidores responderão administrativamente pelas condutas praticadas. Um desses inspetores penitenciários, ele é diretor de um centro de detenção provisória aqui do Estado. A Sejus, que é a Secretaria de Justiça, mandou para a gente uma nota também, dizendo que ele será exonerado do cargo. Essa é a informação que a Secretaria de Justiça passou para a gente. Então, eles estavam no carro, foi encontrada droga no carro, mas outra pessoa assumiu que era dona da droga. Eles foram liberados. Ainda assim, a Sejus disse que eles vão responder por isso e que o diretor será exonerado do cargo. Felipe Rafa, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. É isso aí, Dani. Obrigado, tá? Por suas informações.